Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Venom e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é um filme que tá super esperado pelos fãs de quadrinhos, porque na verdade assim é muito diferente ter um vilão ganhando um filme só pra ele, né? Então assim, a gente sabe que ele é um personagem bem diferentão, então assim, ou pode ter ficado muito bom ou não. É, o que que é o Venom, né? O Venom ele é um simbionte, né? Então ele é formado a partir da simbiose de um humano e um alienígena da espécie Clinton, né? E na história ele acaba se hospedando no corpo de um jornalista fracassado, né? Que é o Eddie Brock. E aqui no filme a história é um pouco diferente da origem clássica dos quadrinhos, né? Eu acho que a principal diferença da origem aqui é que a gente já não tem um Homem-Aranha nesse filme, né? É, e assim, eu acho que um dos primeiros problemas que a gente vê nesse filme aqui é que acho que ele é retratado num tom bem menos sombrio do que ele merecia, né? Em alguns momentos ele vai bem pra esse lado cômico, ele trabalha um pouquinho essa questão assim, meio médico e monstro, assim e realmente acho que esse tom meio de piada em alguns momentos acho que tira a seriedade que ele precisaria pra ficar assim meu Deus, que personagem animal É, ele tem essa dualidade assim mas ele é explorado bastante com esse tom cômico, né? Sim, ele chega até a dar conselhos amorosos pro Eddie numa hora assim, aí tu pensa, hum... Então realmente assim, eu acho que a caracterização do Venom tá muito legal só o roteiro em si, a criação da origem dele é que tá um pouquinho mais fraco. É, eu acho que outro problema assim da construção do personagem Venom é relacionado à motivação dele, né? Porque no início do filme a gente vê assim, ó, se é aquele personagem faminto, precisa de comida, depois a motivação passa a ser algo mais grandioso, quase filosófico mas esse caminho da construção não é algo fluido, né? Não é algo assim que faça a gente comprar essa evolução do personagem É, e o antagonista também principal desse filme, ele também não é um vilão de peso, assim, que a gente se empolgue muito. Então na hora dos conflitos e combates a gente não fica assim tão empolgado, né? É, o próprio Riz Ahmed, que faz o antagonista, esse, ele é um bom ator, né? Mas realmente o roteiro não dá um personagem complexo pra ele que faça ele ter uma atuação assim que nossa, esse personagem é muito interessante O Tom Hardy também, ele tá bem no papel, né? Só que assim, ele tem aquele jeito um pouco mais fechado, assim, fala meio pra dentro, assim, então não é assim uma super estrela do filme, assim, mas tu vê que ele tá à vontade, tu vê que ele tá curtindo ele fazer o papel, então tá bem ele tá bem no papel. Ele não tem um arco grandioso, assim, o personagem dele, mas eu gostei também desse papel. É outro aspecto do filme que tá ok, assim, a trilha sonora tá boa, mas ela não é marcante, né? A gente não lembra muito das músicas do filme É, eu achei assim, a direção conseguiu colocar um visual no Venom muito legal. Acho que passar essa ideia, assim, meio de gosmento, assim isso acho que passou bem no filme É, porque ele é um personagem complexo, né? Então eu achei que ficou interessante isso mas assim, algumas cenas que são muito rápidas ali com o Venom, às vezes parece uma chuva de gosma, né? Então nessas partes não ficou tão bem, assim É, e a montagem também, que poderia dar um up nesse filme, pra deixar umas cenas de ação com um clímax maior, também não colaborou muito, né? Mas mesmo assim, acho que algumas cenas de ação e tal, ficaram boas, né? De perseguição e tal, acho que essas funcionaram bem É, o filme ele acaba sendo um misto, assim de roteiro ok com cenas ok, né? Mas ele é um filme do universo Marvel então a gente sempre quer ver mais e mais filmes preenchendo esse universo cinematográfico da Marvel, né? Seria talvez mais interessante se ele fosse mais integrado ainda ao universo Marvel e não acabe sendo, assim, um filme separado desse universo. É, e mesmo assim pra quem é fã de quadrinhos, pra quem conhece o personagem Venom, pra quem é fã da Marvel, vale assistir esse filme, ele não é um filme ruim. Ele só tem alguns probleminhas aí, mas ele é um filme bom. Bom, e uma dica de utilidade pública é que tem duas cenas pós-créditos né? Então vale a pena ficar sentado pra conferir. E a nossa nota pro filme Venom é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto